Então, imagina quanto não vão pagar pelo uniforme original do Ranger Verde de Mighty Morphin? Sacou? Vai ser uma loucura! Um leilão especial com mais de 900 itens oficiais dos Power Rangers está prestes a acontecer, despertando o interesse de colecionadores e fãs da franquia. Organizado pela Heritage Auctions, o evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, em Dallas, no Texas, e contará com uma vasta coleção de adereços, fantasias e itens de cena que cobrem as três décadas da série, desde Mighty Morphin Power Rangers até Power Rangers Cosmic Fury. Entre os destaques do leilão estão trajes e objetos usados nas filmagens da série ao longo da sua história, alguns dos quais também têm raízes nos Super Sentais, versões japonesas que serviram de base para os Power Rangers. Além disso, o evento trará itens de outras séries clássicas produzidas pela Saban, como Masked Rider, Big Bad Beetleboard e As Tartarugas Ninja, A Próxima Mutação. Esses detalhes tornam o leilão ainda mais especial, abrangendo uma ampla gama de fãs da cultura pop dos anos 90. Para quem cresceu assistindo aos Rangers, enfrentando vilões e salvando o mundo, esse leilão oferece a chance de adquirir pedaços tangíveis dessa nostalgia. Entre os itens disponíveis estão trajes icônicos dos heróis, capacetes, armas sonográficas e muitos outros acessórios que ajudaram a criar momentos memoráveis na tela. Com a revelação do catálogo oficial, o público já pode vislumbrar quais relíquias estarão disponíveis e começar a planejar seus lances. A expectativa é de que o leilão atraia não apenas fãs de Power Rangers, mas também colecionadores de séries que marcaram a infância de muitos, criando uma oportunidade única para adquirir peças raras e históricas. É, pessoal, inclusive essa foto aí, olha, tem a logo da Heritage Auctions de fundo, então são as peças do leilão que estão disponíveis aí para o pessoal dar um lance e comprar, tá? Vamos vê-las de perto a partir de agora, pessoal? E fique à vontade para comentar o que vocês acham de cada uma. Olha só, é lógico, pessoal, eu acessei o PDF da Heritage, são, é muita coisa, são mais de 900 itens, pessoal, é muita coisa. Então eu separei aqui para esse vídeo os principais, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão achar interessantes e vão também viajar na nostalgia, relembrar cada temporada dos Rangers, beleza? Vamos a elas então, pessoal. Ó, é, Mighty Morphin, os uniformes estão aí disponíveis, eles foram usados na série mesmo. Dá para ver que esse aí tem o visual realmente dos Ranger. Então, é o visual clássico. Então, se você sempre quis ter o uniforme original dos Power Rangers, você pode adquirir agora, quer dizer, quando for lançado o leilão, você pode dar o seu lance. Pelo que eu vi no material, os lances iniciais começam em 500 dólares, o que dá em torno aí de 2.500 reais, né? Para você ter o produto original dos Power Rangers na sua casa, tá? Então temos aí, olha, o Ranger vermelho, o Ranger verde, também temos aqui o Ranger preto, a Ranger rosa. Reparem, pessoal, que alguns itens têm, aliás, alguns uniformes têm itens faltando. Aqui está completo, mas esse Ranger preto, olha, está faltando a parte do pescoço. É que o manequim é cinza, então parece que não falta nada, mas está faltando. Analisando aí as peças, eu vi que alguns itens faltam luva, né? Então, você está adquirindo, mas talvez assim, ao fazer o lance, você não vai adquirir o produto completo. Algumas partes vão faltar, mas é tudo original. Tem gente que aprecia ter o produto original. Então, temos aí o Ranger preto e a Ranger rosa, também um Ranger azul, e a Ranger amarela de Mighty Morphin. Ao que tudo indica, junto aí dos uniformes, também vem a moeda do poder e a arma. Os vilões não ficam de fora, né, gente? Então, tem aí o cajado do Lord Zed e o cajado da Rita Repulsa, que eles usavam para fazer os monstros crescerem. Eu acho que ainda sei imitar a Rita Repulsa. Espera aí. Ó, pessoal, um superchat aí, pela minha imitação, tá? Nem que seja de dois reais. Vamos lá. Certo má... Não. Certo mágico faz meu monstro crescer! E aí? Foi bom ou não? Os vizinhos devem estar me achando maluco. Mas se alguém achou bom e puder fazer um superchat, já valeu a pena. Mas, enfim, voltando. Os cajados aí que o Lord Zed e a Rita Repulsa usavam para agigantar os monstros, né? Os originais também estão aí em leilão. Scorpina, que era a vilã da primeira temporada, e também o Goldar, tá? E todas essas peças, pessoal, estão com lança inicial de 500 dólares. Tá? Ou seja, 2.500 reais. Mas, assim, por quanto o pessoal vai rematar? Isso aí eu vou revelar só no final aqui, tá? Para vocês terem ideia. Mas a Scorpina, em particular, algumas pessoas ficaram em dúvida. Pô, mas a Scorpina é uma personagem... Dizia o Ranger, que apareceu na primeira temporada. Não teve uma versão americana. Então, por que a roupa está fazendo aí? Então, aí que está. A Scorpina, ela apareceu na segunda temporada num episódio só. Então, essa roupa certamente é desse episódio. Tá? E o Goldar também é a versão americana. Essa imagem dele aí na televisão é da versão japonesa. A Death Corpina também. Pô, propaganda enganosa isso aí. Porque essa máscara do Goldar não é do Grishofer, né? Que é o original do Zio Ranger. É do Goldar, do americano. E ainda por cima está descascada, né? Olha aí, também foi usada bastante, né? No TikTok do Tokoblog, eu coloquei os bastidores da luta entre o Goldar e o Ranger Vermelho, Enzi e o Ranger. Tá? Então, siga o Tokoblog no TikTok, porque lá eu consigo colocar coisas que a plataforma aqui não permite. como esse conteúdo, por exemplo, que eu acabei de citar. Tá bom? O link está aqui na descrição. TikTok do Tokoblog. TikTok do Tokoblog. Que legal. Olha aqui, mais vilões. Temos aqui a cabeça do Finster. Não é a fantasia inteira, é só a cabeça. Tá? E também aqui dos bonecos de massa originais. O que sobrou, né? Sobrou a máscara. Eles usavam essas botas aí, tipo um All Star de cano longo? Não lembro. Ah, tá, tá. Agora entendi. Essas botas aqui são dos bonecos de massa do Lord Zed. Porque esse Z aqui é o que eles usavam no peito. São os bonecos de massa da segunda temporada. De qualquer forma, não lembro deles usando All Star de cano longo, mas tem as mãos também. Isso, de novo, pessoal. Cada item, lance inicial de 500 dólares. Nossa, eu vou... 500 dólares por uma máscara? É. É original, pô. Então... Também tem a cabeça do Thunder Megazord. Tá toda gasta já aí, ó. E... Esse aqui já é do filme, né? De 95. A máscara do Tommy. Tinha esses furinhos? Eu não lembro. Que furinhos são esses? O Saban. Tá? E também tem o... A espada dele com os nomes eu esqueci. Até no Die Hand eu esqueci o nome dessa espada aqui. Mas, enfim, tá disponível também. Acho que é um pack, né? A máscara mais a espada por 500 dólares, lance inicial. Lance inicial. Né? Vamos ver quanto é que o povo vai pagar. No final aqui eu vou mostrar quanto é que o povo costuma pagar por coisas assim, tá, pessoal? Vamos seguir. É... Da temporada dos Alien Rangers, que é a terceira de Mighty Morphin. Temos aí os uniformes originais da versão civil dos Rangers, que é o mesmo uniforme dos Kakuranger na versão civil. E também os próprios uniformes dos Rangers, né? De Akitar. Aqueles que tinham um capacete que parecia um cérebro na versão civil. Vocês lembram dessa terceira temporada dos Rangers de Akitar? É... Costuma ser que o pessoal menos viu e menos gostou. Eu gostava porque tinha cenas de Kakuranger. Eu acho que Kakuranger é muito legal. Um Super Sentai muito divertido. Então, olha aí. As roupas também estão disponíveis, tá? Os uniformes dessa temporada estão sendo leiloados. Power Rangers Zell também está disponível. Assim como Power Rangers Turbo, né? Power Rangers Zell baseado em Ranger e Power Rangers Turbo baseado em Carranger. Então, pelo que eu vi no catálogo, como eu disse a vocês, não coloquei tudo porque é muita coisa, mas desses dois também tem tudo, tá? Todos uniformes, completinhos, para quem quiser dar um lance e levar. Ainda em Power Rangers Turbo, temos aí o Ranger Fantasma, que é um dos personagens favoritos, inclusive de muita gente, para minha surpresa. Volto e meio, vejo o pessoal comentando. Poxa, o Ranger Fantasma é tão legal. É um personagem legal mesmo. Tem até uma série de quadrinhos dos Power Rangers em que, no primeiro volume, ele é o protagonista. Inclusive, acho que já foi lançado aqui no Brasil esse ano, noticiei, não tocou o blog e tudo. E ali é a Divatox, que é a vilã de Power Rangers Turbo. Não é uma vilã de Carranger, é uma vilã oficial de Power Rangers Turbo. E a roupa dela está aí também, disponível para leilão. Na verdade, pessoal, está tudo disponível para leilão. Não sei que bicho mordeu a rasbro, ou se eles estão mal das pernas, em termos de grana. Mas, assim, está tudo lá. Power Rangers no espaço. Temos aí o Ranger vermelho. Os outros Rangers também estão com uniformes completos. Temos o Alpha 6 de Power Rangers no espaço. Não é o Alpha 5, tá, pessoal? O Alpha 5 é aquele do Mighty Morphin Power Rangers. Ai, 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 Jordan! Esse é o Alpha 5. Esse aí é o outro protótipo, o Alpha 6, que apareceu em Power Rangers no espaço. A roupa dele completa também está aí, disponível no leilão. Power Rangers, Galáxia Perdida. Então, temos aqui os Rangers, estão com os uniformes completos. Esse... Como é que é o nome desse cara aqui, esse preto? É Guerreiro Magma? Defensor Magma? Alguma coisa assim, alguma coisa Magma. Que era o Striker da temporada. Ou seja, tipo, o sexto Ranger, né? Isso aqui parece roupa de criança, né? Será ele pequeno? Ele tinha um filho? Eu não lembro. Nem no Gingaman. O personagem original é do Gingaman, né? Eu não lembro se... Ele tinha um filho e que usava essa roupa, então, no fim das contas. Porque está pequenininho aqui. Não parece a roupa do... A roupa mesmo, então... Se for isso, pessoal, porque realmente é a memória que não está ajudando. A armadura mesmo do sexto membro do Galáxia Perdida, não está lá, não. Tá? Só está essa aqui, versão mirim. Seguindo. Power Rangers o resgate. Lighting Rescue, né? Também os uniformes estão disponíveis. Tem alguns vilões. E os vilões, por sinal, tem um visual bem bonito, né, pessoal? São os vilões do Google Five, né? Pô, o visual é bonito pra caramba, viu? Ai, ai, ai. WhatsApp tocando. Me marcando de novo, gente. Eu não consigo ver o WhatsApp enquanto estou em live. Mas, enfim, depois eu vejo. Continuando aqui, Power Rangers, Força do Tempo, né? Time Force. Os uniformes também estão completinhos. Aí temos um dos vilões. Esse primeiro aí, que é um vilão de Power Rangers mesmo. E essa vilã que eles pegaram de Time Ranger. É o mesmo... Bom, na verdade, o uniforme é um pouquinho diferente, né? Essa versão americana aí, esse capacete é mais cabeçudo. Do que a versão japonesa. Mas, como ele é um de Power Rangers, né? Então, tá aí o... A versão que eles usaram na série mesmo. A versão americana. Pessoal, a live iria até às oito. Mas vai transpassar um pouquinho. Porque tem mais coisas aqui pra vermos, tá? Peço desculpas aí aos colegas que começam a live às oito. Tentam não atropelar a live de ninguém. Mas o conteúdo pede mais tempo. Então, vamos continuar. É Power Rangers White Force. Força Selvagem, né? É porque a partir daí já começa o período da minha vida em que eu não acompanhei Power Rangers muito de perto. Mas deve ser isso mesmo, né? Força Selvagem, tá? Então, o Ranger azul, o Ranger prata. Mas tem todos, tá? Todos os uniformes completos. Tem ali um dos vilões também. Power Rangers Tempestade Ninja. Ninja Storm. Também os uniformes estão completos. E são bonitos, né? Esses uniformes baseados no Hurricaneger, né? São bonitos pra caramba. Eles estão também disponíveis lá completinhos. Inclusive com power-ups. Vale dizer. E ali os vilões também. Esses dois vilões são originais do George Ranger, mas estão aí em sua versão Power Rangers. Os soldados também. Todos muito bonitos, pessoal. Esses uniformes são bem legais. Inclusive, eu penso que as pessoas que vão comprar esses produtos, os uniformes, não é pra usar. Ah, vou usar, vou vestir aqui como se fosse um cosplay. Pô, se é assim, faz um cosplay que sai mais barato, né? Eu imagino que o povo que vai comprar vai usar pra exibir. Vai comprar um manequim e vai vestir com uniforme pra exibir na casa, né? Colocar assim na sala. Ah, olha aqui. Isso aqui é do... Eu tenho toda a coleção dos Power Rangers Ninja Storm. É original, hein? Olha só. Eu ouvi dizer até que... Vocês lembram os mais velhos, né? Vocês lembram do M da Manchete que saia voando? Aquele M existiu mesmo. Eu morei no Rio de Janeiro. Eu passava em frente à Manchete todo santo dia quando eu voltava da escola. O M ficava no topo do prédio da Manchete. Só que depois que a Manchete virou RedeTV, aquele M sumiu. E eu ouvi dizer, mas eu não achei nenhuma fonte comprovando isso, que esse M chegou a ser vendido num sebo e que um cara comprou e hoje tem o M na sala da casa dele. Deve ser um casarão, porque aquele M é gigantesco. Então, eu imagino que esses uniformes a pessoa faça o mesmo. Coloque no manequim e expõe na sala. Um quarto dedicado a coleções, etc. É que é que eu não tenho, né? Eu moro numa kitnet. Não tenho um quarto só pra coleção. Imagina. Quem sabe um dia. Continuando aqui, temos Power Rangers Dino Trovão, Dino Thunder, baseado em Aba Ranger. Então, temos aí o Ranger vermelho, mas tem todos os outros Rangers, inclusive Power Ups. E ali ao lado temos um vilão. Dois vilões. SPD, que é uma das temporadas preferidas de Power Rangers por parte de muita gente. E também estão disponíveis os uniformes e os Rangers completos, incluindo Power Ups, incluindo vilões, incluindo forma civil. Acho que o SPD é o que mais tem item, pessoal, nesse leilão. O que é bom, né? Porque essa temporada realmente foi... É uma das favoritas da galera, de verdade. Tá aí, inclusive, o cachorro. Qual o nome dele? Ah, Nubis Kruger. É que no original, no Deca Ranger, é Dog Kruger. E o visual do Dog Kruger é diferente. Ele é mais feopudo. Esse aí do Power Rangers SPD não é feopudo. E olha aí como é que o nariz está descascado, né? Ou seja, foi usado pra caramba. É original mesmo. E temos aqui também ainda alguns vilões de SPD. Alguns aí, inclusive, extraídos do Deca Ranger. Bem legais, né? O Deca Ranger é uma série muito legal. E, por isso, Power Rangers SPD, como foi baseado em Deca Ranger mesmo, né? Até as histórias eram praticamente as mesmas. Talvez por isso o pessoal curta tanto. Temos o Força Mística. Power Rangers Mystic Force. Então, tem todos os uniformes com Power Ups também no leilão. Ao lado aí, temos os soldados. Temos um outro vilão também. Então, estão todos lá disponíveis com lance inicial de 500 doletas. Power Rangers, Operation Overdrive. Como é que foi aqui no Brasil? Operação Ultra Veloz. Tem todos os uniformes disponíveis, que são inspirados em... Aliás, são os uniformes de Bullcanger, o Super Sentai. E também tem os vilões. Os vilões de Operação Ultra Veloz são bem bonitos também. São os mesmos de Bullcanger, né? Em termos de design, ficaram muito bonitos, muito atrativos. De verdade. Então, vale a pena aí. Para quem tem dinheiro, né? Eu não vou dar 500 dólares de lance em nenhum desses produtos. Tá? Pô, 2.500 reais, cara. Meu Deus, eu tenho que trabalhar muito para conseguir 2.500 reais. Então, fica assim. Agora vamos à Power Rangers Jungle Fury. Força da Selva. Foi assim chamado aqui no Brasil, né? Jungle Fury. Força da Selva. Temos aí, então, o Vermelho, que é o mesmo Geek Head de Geek Ranger, né? E ali os vilões, que também tem um visual legal, os vilões de Geek Ranger, né? Tem, assim, esse visual mais tradicional, um pouco mais voltado para o chinês. Até porque Geek Ranger foca muito em artes marciais, né? É, por isso que o Vermelho tem até um nunchaku. Não está dando para ver aí, mas é a arma que ele utiliza no Jungle Fury, no Força da Selva. No Power Rangers também. RPM, que é também... Essa, algumas pessoas não sabem. Mas, assim como Power Rangers no espaço, foi... Seria a última temporada de Power Rangers. É por isso que ela tem um desfecho bonito, né? O Zordon morre. Ô, desculpa aí quem ainda não viu. Soltei spoiler, mas... Pô, galera. Geralmente, a audiência do Tokublog já viu Power Rangers no espaço. Tá? Então, era para ser um desfecho. Mas aí, eles decidiram continuar e continua até hoje. Mais ou menos, né? A Hasbro, esse ano, não lançou nem uma produção de série ou filme, né? Vamos ver como é que vai ser no ano que vem. Tem um vídeo do Tokublog que fala sobre isso. Como é que vai ser Power Rangers esse ano e no próximo. Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal, tá? Mas, voltando aqui, RPM também seria uma temporada final. Em 2009, né? E foi uma temporada muito legal, porque ela tem um diferencial bem interessante em termos de Power Rangers, né? Já, bom, quando chegamos a RPM, já há muito tempo que Power Rangers não é mais um bando de adolescente com cara de 25 anos. Eu não sei por que os nossos americanos fazem isso, cara. Série High School e bota uma galera lá que, assim, sem dúvida nenhuma, já tem mais de 25 anos, cara. E coloca pra fazer papel de adolescente. Nunca entendi isso. Quando eu fui adolescente, meus amigos e eu não éramos daquele tamanho, pô. Então, a RPM já mostra, assim, uma realidade, assim, muito mais próxima de Mad Max do que de High School. Então, por isso, eu vi Power Rangers, RPM todo, é muito legal. E estão aí disponíveis também os uniformes da série. E aí, depois, volta pra o ritmo de Power Rangers da escola, não sei o quê, como Power Rangers Samurai, que é quando a Saban voltou a fazer Power Rangers. Até a RPM era a Disney. Em Power Rangers Samurai, a Saban voltou a fazer. E aí, os uniformes também estão todos lá disponíveis, incluindo os power-ups. Essa série é baseada em Shinkenger. Então, os power-ups também são de Shinkenger. E você pode ver no leilão, está tudo disponível, tá? Os uniformes de Power Rangers Samurai e da temporada seguinte, Power Rangers Super Samurai. É isso, né? Que aí já mostra os power-ups e estão todos disponíveis aí pra quem quiser arrematar no leilão. Power Rangers Mega Force, baseado em Ghost Sager. Então, também, os uniformes estão quase completos. Olha aí o que eu falei pra vocês, pessoal. Olha aí o Ranger vermelho. Cadê a mão dele? Então, talvez, esteja faltando as luvas, tá? Alguns itens, realmente, não estão completos. Mas, de qualquer maneira, estão aí. Então, os cinco Rangers, eu vi, tá? De Mega Force, também tem o Gosei. Ele é chamado de Gosei, né? Nos Power Rangers. O Striker do Gosei, que é esse que está aí do lado, né? Ele também está lá. E esse parece estar completinho. É, Power Rangers Super Mega Force. Não é isso? É, está escrito ali, Ivan. Pelo amor de Deus. O anterior era Mega Force. Esse aqui é o Super Mega Force, baseado em Gokaiger. Gokaiger tinha todo o potencial pra ser a melhor temporada de Power Rangers, assim como Gokaiger é uma das séries mais prestigiadas de Super Sentai. Por alguma razão, a série não ficou legal, a adaptação não ficou tão boa quanto poderia ser, e o povo não gostou muito. De qualquer maneira, está lá disponível pra quem gostar de Super Mega Force ou quem gostar de Super Sentai e quiser adquirir os uniformes por serem do Gokaiger, o leilão está aí pra isso. Lance inicial de 500 dólares em cada peça. Ivan, tem todas as transformações do Gokaiger? Ou seja, tem change? É claro que não, né, meu querido? Ou minha querida. É só o uniforme do Gokaiger mesmo, tá? Que no caso aqui é Power Rangers Super Mega Force. Numa foto, o verde está sem luva, no outro está com luva. Não entendi o porquê. Mas vocês vão ver que tem outros itens que estão faltando itens mesmo, tá? Não sei se aqui foi puramente um erro. Então vamos continuar com Power Rangers. Dino Charge. Como é que foi em português? Power Rangers. Recarga dinossauro? Não, não foi isso, não. Deixa eu ver aqui pra não passar vergonha. Não dá pra saber tudo, pessoal. É muita série, pô. Eu fiz uma lista com todos os Tokusatsu pra poder fazer artigos junto com o blog. É mais de 500, pessoal. Como é que eu vou lembrar de tudo? É isso mesmo, Dino Charge. Só que aqui devem ter a portuguesado, né? Pra Dino Charge, penso eu. Enfim, a série baseada em Kyori Uja. Os uniformes também estão completinhos, inclusive os Power Ups. E, cara, essa série tem Ranger pra caramba. São 10 no total, se não me falha a memória. E todos com Power Ups e Gary Garies. E tá tudo disponível pra leilão. Então é alegria pra quem quiser adquirir. Sobretudo por conta de Kyori Uja, né? Que foi tão bem repercutido no Japão. E eu vi o show deles ao vivo, viu? Eu tava morando lá na época que a série passava no Japão. Eu vi duas vezes o show do Kyori Uja. E foi tão mais repercutido que ele voltou... Os Kyori Uja voltaram em King Uja, no ano passado. Ninja Steel. Como é que foi isso em português? De novo. Ninja de aço. Ninja... Aqui tem três ninjas. Ninja Steel. Aço Ninja. Caramba. A Rosa, inclusive, é brasileira, a atriz. Então tá disponível aí pra compra... Pra leilão, perdão, né? Quem leiloar, quem arrematar vai comprar. Então todos os rangers, seus Power Ups... E o Jiraiya! Olha o Jiraiya ali, pessoal! Olha o Jiraiya! Ele também tá disponível. Porque quem não sabe, o Jiraiya apareceu em Ninja. Que é o Super Sentai que foi tomado como base para Ninja Steel. E ele apareceu nos Power Rangers como o detetive espacial Skyfire. É assim que o Jiraiya foi chamado na série. Teve gente que não gostou. E eu não gostei que acabou a bateria aqui da minha luz. De fundo. Sempre acaba... A bateria acaba rápido, cara. Eu coloco pra carregar e pô... Peraí. Tomara que dure. Tá disponível aí, pessoal. Quem quiser ter o traje original do Jiraiya... Bom, o original, entre aspas, né? É o norte-americano e tá disponível também pra venda. Pra leilão. Agora aqui passamos para Power Rangers Beach Morphers, né? Power Rangers Morphagem Feroz. Baseado em Goal Busters. Então, temos todos os Rangers disponíveis pra leilão. E também tem sobre os robôs auxiliares, que são os mesmos de Goal Busters. Esse aí, esse coelho, é o robô auxiliar da amarela. Tá? Ele tá disponível. É um brinquedo, né? Assim, não era uma pessoa que vestia essa roupa, porque é muito pequenininha. Era um brinquedo certamente controlado por controle remoto. Ele tá disponível aí com lance inicial de 500 dólares também. E o robô auxiliar do vermelho e do azul, que é aquela moto e o gorila, ele, pelo que eu vi, só tá disponível o capacete. Tá? O resto da roupa, não. Continuando. Aqui, Power Rangers, Dino Fury. Tô ruim hoje, hein? Como é que foi em português? É Furia Dino? Passou, inclusive, na TV Cultura esse aqui, pô. Dino Fury. Ah, pessoal. Power Rangers, Dino Fury. Não lembro agora se em português... Ah, deixa eu ver na Netflix. Lá deve dizer. Lá tem. Deixa eu fazer aqui o meu Tudum. Dino Fury. Então, estão aí os uniformes do Dino Fury, né? Dino Fury, dos heróis. Tem esse personagem aí, que parece vilão, né? Mas é o mentor dos Power Rangers. É solo o nome dele? Não lembro. Mas, enfim. Tá aí também disponível pra quem quiser ter em casa. E, por fim, a última temporada. Da Cosmic Fury, né? Temos o traje aí da Ranger Vermelha. É a única temporada da franquia ter uma Ranger... Uma líder mulher. Nem em Super Sentai tivemos isso, né? Assim, como personagem fixa, não tivemos, não. Então, olha aí. Bem interessante. E, do outro lado, os soldados, né? Da temporada essa de Power Rangers. Fúria Cósmica. E vocês viram, pessoal, que em Dino Fury... Deixa eu voltar aqui. Olha, tem ali o uniforme, mas não tem o capacete. Tá incompleto, porque o mesmo capacete... Penso que foi por isso, tá? O mesmo capacete foi usado em Fúria Cósmica. Cosmic Fury. Então, quando eu vi lá os itens do leilão... Todos os uniformes de Dino Fury estavam sem capacete. Talvez porque eles foram reaproveitados para a Cosmic Fury. Pô, o Hasbro, mas com certeza não tinha o uniforme só. Já vi fotos ali do Jaspel, nos bastidores da Toei, que tinha vários caras vestidos com o vestido do uniforme do Jaspel. Giban, a mesma coisa. Pô, quer enganar quem, cara? Pô, já tá pagando aí o mínimo de 500 dólares no lance, cara. E o negócio vem sem capacete. Só por isso eu não vou fazer lance nenhum. Até parece. Aqui, pessoal. Então, também o Agora e Sempre, que é o especial da Netflix, tivemos aqui também os uniformes que, como eu disse no começo, são diferentes. Vocês podem, se vocês olharem com bastante atenção, vocês podem ver que... O design é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na série clássica. A parte do peito, inclusive, é um pouquinho menor esses formatos geométricos aí, né? E o Ranger Verde, eu acho que ele está sem capacete, porque o capacete é o mesmo do uniforme que foi usado em Power Rangers de no trovão e que também está sendo leiloado. Então, aparenta ser o mesmo problema de Dino Fury. O Alpha também está sendo leiloado, aparentemente sem cabeça. Será que é porque a cabeça foi usada ali em outro personagem? Tal como nos exemplos que nós vimos. Enfim, tem a Robo Rita, que é a vilã do especial Agora e Sempre. O boneco de massa com a flauta do Tommy, Ranger Verde. E olha só que interessante, até o astronauta da cena inicial de Mike Morton, que também é a mesma cena de Zio Ranger, está sendo leiloado aí. Eu nem lembro que esse astronauta aparece no Agora e Sempre. Aparece, pessoal, uma nova versão do astronauta? O astronauta que libera a Rita Repulsa? Eu não estou lembrado agora. Acredito que sim, senão não estaria aí. Mas quem quiser ter em casa, eu acho que essa peça, mesmo que eu fosse bilionário, não faria questão, não. Mas, sei lá, sempre tem alguém, né? E agora vamos às outras coisas que não são só Power Rangers. Quem lembra disso aqui? É, pessoal, teve uma versão aí das Tartarugas Ninja, feitas pela Saban. E aquele clássico encontro entre Power Rangers e Tartarugas Ninja, que aconteceu em Power Rangers no espaço, foi justamente para promover essa versão, tá? De 98... 8... Não. Espera aí, Mega Rangers de 97... Então é, 98. É de 98. Mas a gente viu aqui lá por 99, tá? Mas foi por essa razão aí, pessoal. Foi para promover a série das Tartarugas Ninja, que eu cheguei a ver, mas era parada, dava um sono do caramba, porque não tinha BGM. Vocês acreditam nisso, cara? Não tinha música de fundo. Então era muito parada. Passava na Fox Kids nas sextas-feiras à tarde. Era um sonífero. Meu Deus do céu. Mas para quem quiser, quem gostar das Tartarugas, faz parte do leilão aí os itens. Tem o Splinter, Leonardo, Donatello, Rafael. Temos aí o Michelangelo e a Vênus, que é a tartaruga, a quinta tartaruga, que foi adicionada nessa série, chamada Next Mutation, ou seja, a nova mutação. Então eram cinco tartarugas, já que a Vênus era a quinta integrante. Então, quem quiser ter, está aí disponível as cabeças, né? O traje mesmo do corpo, pelo menos, não está no catálogo do leilão. Tá bom? É interessante. Tartaruga Ninja, sim, também faz parte da cultura geek, tem muita gente que gosta. Então, quem quiser tê-las, é só dar o lance aí. 500 dólares por cabeça. E não é de gado, é de tartaruga. Beetleboards também, Be Bad Beetleboards. Quem lembra disso aí? Do que muitos consideram a produção mais tosca da Saban International. Eu gostava, por ser, assim, diferente, né? A pegada, não era uma série de ação, era uma série que reunia comédia, com terror, e ação também era interessante. Baseada em B-Fighter e também B-Fighter Cabuto, que acabou virando Beetleboards Metallics. Também, os capacetes estão disponíveis. O resto do uniforme não vi não. Só os capacetes mesmo. E ele não poderia deixar de estar ausente. Kamen Rider Black RX? Não, não, não. Aqui ele é chamado de Masked Rider, a versão norte-americana do Kamen Rider Black RX, que foi exibida também nos anos 90, e é a série menos prestigiada dessas adaptações entre os fãs, tá? Porque, realmente, a adaptação ficou bem pitoresquinha, sabe? o roteiro era pífio, os personagens não tinham carisma, as histórias eram bobas, né? E, além do mais, o RX é um personagem emblemático da franquia Kamen Rider, Então, o pessoal não gostou dessa adaptação, mas, de qualquer forma, quem quiser ter aí o uniforme que é bem similar ao original, tá aí disponível também para leilão. Infelizmente, pessoal, ou felizmente, depende, o dos VR Troopers não está disponível, pelo menos eu não achei, então, quem queria ter em casa, eita, fui imitar a Rita Repulsa aquela hora, ó, minha voz, como é que ficou, quem queria ter o Metalder Desproporcional, o Spielvang Cabeçudo, a Diana Sem Pescoço e o Scheider Bundudo, não vai rolar. Não sei se eles não têm mais, jogaram fora, sei lá, só sei que parou por aqui e agora vem a pergunta, deixa eu ver se é agora, é, volta! Agora vem a pergunta que muitos se fazem, mas, Ivan, o lance começa em 500 dólares, mas quanto que o povo vai pagar por isso? Será que o povo vai pagar mais do que 500 dólares por uma máscara descascando, um uniforme já desmantelado, um cajado perdendo a cor, será que o povo paga? Vamos ver se paga? Ó, essa empresa de leilão, eu vi lá no catálogo, que eles já venderam outras coisas também, outros itens raríssimos ou únicos, né, por preços que vocês não acreditam. Eu separei dois exemplos aqui, mais ligados ao nosso universo. esse G.I. Joe, ele é o personagem comando, tá? Cara, eu tive poucos bonecos do G.I. Joe, que aqui no Brasil eram os comandos em ação lançados pela estrela, eu tive só dois, na verdade, dois e meio, um que eu ganhei da minha tia, um que eu ganhei da minha mãe e outro que eu achei no parquinho da escola, mas como ele estava com as pernas quebradas e os braços quebrados, por isso que eu disse que eu tive dois e meio. Mas, assim, não sei como é que é o nível de prestígio por esses bonecos, assim, quase que são mais raros, quase que não são. Vale dizer que esse aí está lacrado, mas, olha, o preço está ali, está pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas esse boneco foi arrematado por 26.400 dólares. Um boneco de, sei lá, 12 centímetros na cartela. 26.400 dólares. Deixa eu ver quanto é que é isso em real. Vou botar aqui na calculadora. Já sabemos. Isso aí, pessoal, dá 149 mil reais, pessoal, por um boneco dos comandos em ação na cartela. coisa que na época custava, não sei, 10 reais. Comandos em ação, ele é anterior ao plano real, né? Mesmo assim, e se vocês acharam que isso é, se vocês acharam que isso foi uma porrada, se preparem que tem coisa pior. Esse aqui, The Legend of Zelda para Super Nintendo. É para Super Nintendo, né? Eu joguei Zelda para Super Nintendo. Foi só falar que já apareceu aqui. Aqui, ótimo. O povo não fala. Não, é para... É para Nintendinho. Foi lançado em 86? Então, é para Nintendinho. Deixa eu ver aqui. O povo não diz, brother. Deixa eu ver na Wikipedia. Brincadeira, hein? O povo não diz, brother. Cara, é para Nintendinho. O primeiro Nintendo. Então, está aqui, pessoal. O primeiro jogo de Zelda na caixa foi arrematado por... por... nada menos que 870 mil dólares. 1 cartucho de videogame na caixa, cara. Do Nintendinho. Que a gente joga gratuitamente no emulador. Por ser um cartucho e estar na caixa. 870 mil dólares. Quanto dá isso em real, pessoal? Meu Deus do céu. Pessoal. Nossa, até me perdi aqui. Ó. 4 milhões 918 mil reais. Praticamente 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Um cartucho de Nintendo. na caixa. Na época custava muito menos do que isso. Poxa, por que eu não deixei meus cartuchos todos na caixa? Meu Deus do céu. Então, isso aí já nos dá uma visão, pessoal. O Power Rangers é um ícone da cultura pop mundial. Então, pode ser que dependendo, assim, alguns itens ali tem lance de 500 dólares e a pessoa leve. mas os uniformes de Mighty Morphin, os uniformes dos vilões. Quem sabe chegue nisso aí? Pessoal, um comando sem ação e um cartucho de Nintendo. Pô, um comando sem ação por 150 mil, um cartucho por 5 milhões? Que isso, velho? Então, imagina quanto não vão pagar pelo uniforme original do Ranger Verde de Mighty Morphin? Sacou? vai ser uma loucura. Obrigado por ver o vídeo até o final. Confira também a loja Tokublog, totalmente voltada para produtos de Tokusatsu. Temos camisetas, mangás, bonecos, games e muito mais. O link está na descrição desse vídeo.